E aí galerinha, beleza com vocês? A pedido de um inscrito no meu canal, ele pediu para mim estar fazendo um vídeo light show dos dois parletes, eu vou estar fazendo aqui para vocês verem um light show somente do parlete, como vocês podem ver na parede aqui, eu vou estar fazendo o vídeo que ele pediu, eu estou utilizando a mesa aqui, nossa mesa DMX para controlar, ele mudou mesmo porque eu fiz barulho, eu vou colocar uma música para vocês verem. E aí 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 Bom galera isso aí foi um light show a pedir do inscrito bom em breve eu fazerei no laser uma bola na Luca e Luz Negra beleza valeu Amém.